Oi gente! No vídeo de hoje eu vou reagir à evolução do meu cabelo junto com vocês. Eu vi esse vídeo no canal da Vandressa e eu achei a ideia muito legal e eu quis trazer aqui pro canal também porque eu recebo muitas mensagens de vocês falando assim Nossa, o seu cabelo mudou, você fez alguma coisa diferente, de uns tempos pra cá o seu cabelo tá mudando e a realidade é que o nosso cabelo crespo, cacheado, ondulado, ele muda muito de acordo com a finalização que a gente faz com corte, com tintura e o meu cabelo mudou muito desde quando eu fiz o meu Big Shop, né? Desde quando eu tava lá com o cabelo curtinho, 100% natural. Então eu selecionei várias e várias fotos dessa evolução do meu cabelo, né? Desde a época do Big Shop pra vocês verem o quanto ele mudou. Enquanto eu for mostrando as fotos, eu vou falando pra vocês um pouquinho de cada fase mais ou menos a finalização, o que eu usava na época, se eu tinha feito alguma coisa tem fotos também da época que eu pintei o cabelo. Enfim, vou compartilhar tudo com vocês. E uma coisa que eu queria dizer é que tem um vídeo aqui no canal que se chama Meu cabelo mudou? Eu gravei ele no ano passado, numa época, assim, também que vocês estavam me perguntando muito se eu tinha feito alguma coisa no meu cabelo. E eu lembro que foi mais ou menos no meio do ano e eu tinha acabado de fazer duas escovas, né? Escova e chapa. E eu também tava fazendo uma finalização diferente, com mais definição. E aí o meu cabelo tava ficando mais diferente. Claro que tinha muito a ver com o comprimento também, né? O cabelo maior. Então naquele vídeo eu expliquei um pouco mais sobre aquela fase. Já nesse, eu vou reagir a fotos mesmo, né? Selecionei várias e várias fotos desde a época do Big Shop e vou mostrando tudo pra vocês. Então, pra quem tá em transição, pra quem fez Big Shop recentemente, é legal pra vocês terem essa noção, né? Do quanto o cabelo pode mudar. Bora lá! A primeira foto que eu selecionei aqui foi realmente do dia que eu fiz o meu Big Shop. Em agosto de 2014. Como vocês podem ver, eu tava com uma tiarinha. Eu gostava muito de usar tiaras. Eu me sentia melhor, assim, né? Como meu cabelo tava curtinho. Eu gostava muito de usar. Assim, gente, foi realmente no dia que eu fiz. O cabelo ainda tava bem indefinido. O que é muito comum, tá? Se você acabou de fazer o Big Shop, é muito comum que seu cabelo não fique com muita forma. Assim, que fique um pouco mais indefinido. Então as pontas ainda não estavam muito definidas. Tinha uma pontinha ali ou outra que ainda tava esticada. Que eu fui cortando depois. E a próxima foto, essa com a tiara rosa, foi um dia depois do meu Big Shop. Em que eu consegui finalizar e arrumar melhor o meu cabelo. E eu também aparei uma pontinha ou outra que tinha sobrado do Big Shop, assim, que tinha ficado faltando. Então o cabelo tava bem curtinho. Ele tava natural, né? A cor natural do meu cabelo. Nessa próxima foto, vocês podem ver que o meu cabelo tava com uma faixinha, né? Tipo um lencinho. E foi uma das primeiras vezes que eu fiz um puff no meu cabelo, né? Primeiro eu puxei ele com a meia. Quem me acompanha há mais tempo sabe, né? Aquela meia mais fininha e tal. Eu puxava o meu cabelo com ela, prendia. E depois eu colocava o lenço. O cabelo também tava bem curtinho, mas deu pra fazer esse puff aí com a meia. Na próxima foto, eu tava com uma tiarinha, né? De lacinho. Eu também amava usar. E ele já tava um pouquinho maior, como vocês podem perceber. Isso daqui, ó, foi em novembro de 2014. Então uns três, quase quatro meses depois do Big Shop. E ele já deu uma crescidinha e uma definição a mais também. Como vocês podem perceber, as pontinhas estavam um pouquinho mais definidas. O cabelo tava realmente pegando mais forma, sabe? Então, geralmente assim, uns quatro meses depois do BC, o seu cabelo ele começa a criar mais forma, sabe? E quando eu falo de definição, não é só uma definição tipo, ah, um cachinho e tal. Porque tem cabelos mais crespos que nem formam cacho. Ou se forma cacho é bem pequenininho. Mas eu falo realmente dessa coisa do cabelo pegar uma forma, sabe? Porque assim que a gente corta, eu sinto que o cabelo ele fica meio assim, meio leve. Tipo uma nuvem. E aí vai passando o tempo, vai passando alguns meses, ele vai realmente pegando mais forma. Vai ficando mais encorpado. Quem passou pelo Big Shop e se identifica com isso, me conta aqui nos comentários. Essa próxima foto, acho que foi em dezembro. Tava com o cabelo mais de lado, né? E ele já tava começando a crescer também. Gente, o cabelo, nesses primeiros meses, dá pra perceber bastante como cresce, assim. Porque, ó, aqui eu já tava começando a dar uma puxadinha ali na franja. E antes não tinha essa franjinha aqui, sabe? O cabelo tava tão curtinho que nem dava pra puxar essa franjinha aqui na frente. Essa próxima foto é do meu puff também, né? O puff, como vocês podem perceber aqui, ele já tava um pouquinho maior do que naquela foto anterior. Quis pegar essa foto aqui sobre o fator encolhimento pra vocês repararem que o meu cabelo tava bem curtinho, mas olha o quanto ele encolhia, gente. Encolhia demais. Então, assim, o cabelo tava curto, mas também tinha muito fator encolhimento, né? Como sempre. E eu acho que essa foto aqui foi mais ou menos no meio de 2015. No meio do ano ali de 2015. E o cabelo também já tava pegando mais forma, já tava ficando mais bem cuidado. Gente, sério, depois que eu fiz o Big Shop, eu comecei a cuidar muito, muito, muito do meu cabelo. Então, vocês podem ver que ele tava já com mais brilho também. Nessa próxima foto, né? Essa montagem com duas fotos. Dá pra perceber essa questão do brilho, né? O cabelo tava com mais brilho, com aspecto mais saudável, porque eu realmente tava cuidando muito. E já reparem como a franjinha tava ainda maior do que aquela outra foto, né? Nessa próxima foto, gente, essa daqui que eu tô com a jaqueta preta, eu quis pegar ela pra vocês verem, porque foi no final de 2015. Eu tava numa onda de fazer dedo liso. E o que que eu fazia? Eu fazia um dedo liso mais grossinho, e eu vinha com pente e garfo depois. Mas, enfim, tudo é fase, né? Se você também já teve várias fases, assim, de fazer finalizações diferentes, de fazer dedo liso, usar mais definição, usar mais volume, pente e garfo, me conta aqui quais foram as fases que você já teve em relação ao seu cabelo. Essa próxima foto é do meu cabelo molhado. E eu tava muito empolgada nesse dia, porque eu tava assim, gente, como meu cabelo tá grande, ele tá crescendo. E aí eu tirei a foto, assim, pra mostrar. Tava com bastante definição também. Ah, inclusive, na legenda dessa foto, eu conto que eu tava fazendo fitagem no meu cabelo, né? Foi nessa época que eu comecei a fazer dedo liso, fitagem, porque antes, né, um tempo atrás, eu finalizava o meu cabelo só aplicando o creme de forma geral, como vocês podem ver num vídeo que eu reagi aqui algumas semanas atrás. Nessa fase, foi que eu comecei a fazer fitagem, dedo liso e tudo mais. Mas aí, logo em seguida, veio uma outra fase, que foi essa daqui, o meu cabelo com muito mais volume. Isso daqui foi na gravação de uma campanha pra uma marca de cabelo. Tinha cabeleireira e tudo mais, aí eu fui e falei com as cabeleireiras que eu queria dar mais volume no meu cabelo, porque eu tava usando muita definição e eu queria dar uma mudada, dar um pouquinho mais de volume pra ver como ficava. E elas ativaram o volume do meu cabelo, assim, de um jeito que eu nunca tinha usado antes. E eu lembro que na hora, eu fiquei meio assim, né, tipo, achei um pouco diferente, mas logo eu amei, assim, eu gostei bastante. Foi uma fase que muitas de vocês me conheceram, né, assim, com cabelo, com mais volume e tal, e foi uma fase muito legal também. Essa próxima foto foi no início de 2016. Eu lembro que nesse mesmo dia, eu tava tirando uma foto pra carteirinha da escola. Eu tirei a foto em casa mesmo, na parede branca. E aí, eu tava, né, até com a camiseta preta e tal. Eu mesmo tirei em casa, viu, gente, a foto. Era só pra carteirinha da escola mesmo. Aí eu aproveitei pra tirar outras fotos, assim, pra postar no Instagram e tal. E essa daqui foi uma delas. E o cabelo já tava começando nesse mix de volume, mas voltando um pouco mais pra definição. Então, a franjinha tava com um pouco mais de definição. Nessa próxima foto, vocês podem ver esse mix também de definição e volume. Essa próxima foto, o cabelo já tava com um pouco mais de definição. tava num brilho, gente, que eu fiquei chocada. O meu cabelo já tá quase voltando a ficar nessa cor, gente. Essa daqui é a cor natural do meu cabelo, né? Ainda não tinha pintado. Nossa, meu cabelo ficou muito bonito esse dia. Próxima foto é essa daqui, gente. Eu tirei essa foto e eu lembro que essa foto viralizou muito, assim. Vocês gostaram bastante. E o cabelo também, ó, super fator encolhimento. É que o puff tava com a franja solta, né? Mas dá pra vocês repararem que o meu puff já tava ficando mais caidinho de lado, que o cabelo tava crescendo, né? Então, o puff já não ficava mais tão redondinho, tão pra cima quanto costumava ficar antes. Nessa próxima foto, vocês já podem perceber o quanto o meu cabelo tava crescendo, ó. Aqui ele já tava maior também. Eu lembro que nesse dia eu gravei um vídeo sobre crescimento capilar, que o meu cabelo tava crescendo muito e algumas de vocês estavam me perguntando o que que eu tava fazendo e tal. Mais uma foto dessa fase. Essa daqui foi em agosto de 2017. Gente, uma coisa. Essa foto anterior, né, que eu tava com batom laranja, eu acho que ela deve ter sido em julho, junho, julho de 2017. Já essa daqui é em agosto de 2017 e eu não sei se vocês conseguem reparar, mas o meu cabelo tava um pouquinho menor e eu acho que eu cortei mais ou menos nessa época aqui em agosto de 2017. E fica até difícil lembrar pra vocês as vezes que eu cortei porque eu cortava muito meu cabelo, assim, até ano passado eu cortava meu cabelo tipo de dois em dois meses, três em três meses, as pontinhas, sabe? Porque o meu cabelo é um cabelo que tem essa tendência pra ser mais ressecado. Mas nesse ano de 2020 estou aí nesse projeto Rapunzel. Não tô querendo cortar o cabelo, então eu tô cuidando bastante. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre crescimento capilar. Já aqui, nessa foto, é em dezembro de 2017 e aí o cabelo já tá um pouquinho maior. Então de agosto pra dezembro ele já cresceu um pouco mais e ele tava bem grande. Eu acho que ele tava quase do tamanho que ele tá hoje. Tava um pouquinho menor hoje. Mas comparado com as fotos anteriores e até comparando com ele hoje também eu acho que tava bem grande nessa fase. E vamos pra essa próxima foto que foi quando eu pintei o meu cabelo em março de 2018. Quem me acompanhava nessa época ou quem chegou, né, mais ou menos nessa fase me conta aqui nos comentários. Eu pintei, né, e a gente fez luzes acobreadas. Foi tipo morena iluminada, sabe? Foi algo bem sutil, mas que eu amei. Não me arrependo hora nenhuma de ter pintado. Eu gostei demais e o que eu sinto é que com o passar do tempo a cor foi ficando, sabe, ainda melhor. Vocês vão ver aqui nas próximas fotos o quanto a cor foi mudando. Mas eu amei cada fase, valeu muito a pena. E tem vídeo no canal também, né, da época que eu pintei. Eu mostrei melhor. E muitas de vocês me perguntam qual foi a cor que a gente pintou. Seria impossível dizer porque já tem muito tempo. Na época eu lembro que eu não peguei, sabe, qual foi a cor, qual foi a tinta e tudo mais. E a Paula misturou várias tintas também. E mesmo que eu falasse pra vocês qual tivesse sido o tom, sei lá, qual a tinta, não adiantaria muita coisa, né? Porque cada cabelo tem uma cor, cada cabelo tem um fundo. Precisa fazer teste de mecha antes pra ver o quanto seu cabelo demora pra pegar a tintura, enfim. Então se você quer uma cor parecida com a minha, o que eu te indico é mostrar a foto pra um bom profissional falar que você quer chegar nesse tom, fazer esse tipo de luz, enfim. E aí o profissional vai olhar, vai avaliar o seu cabelo, vai chegar no tom que você pediu. Essa próxima foto foi bem também, assim, nos dias que eu pintei. E eu tava com uma finalização com muita definição. E eu lembro que eu fiz essa finalização porque muitas de vocês estavam falando assim, Ana, parece que o seu cabelo perdeu definição depois que você pintou. Mas na verdade é que eu tava fazendo uma finalização com mais volume, menos definição. E eu falei, gente, eu vou ter que finalizar o meu cabelo com definição pras pessoas verem que muda mesmo de acordo com a finalização e não somente por causa da tintura. Como eu não descolori, o meu cabelo realmente não perdeu cacho. Eu senti que deu uma ressecada. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas nada, assim, muito grave, sabe? Foi só algo, assim, normal da tintura mesmo. Essa próxima foto é uma foto ao ar livre que eu acho que deu pra perceber bem a tintura, né? Aqui na parte da frente o cabelo tava com a cor mais natural, então tava um pouco mais escuro. Já que, assim, nas pontas ele tava mais claro. Realmente esse tom de cobre, né? de mel. Essa próxima foto deve ter sido abril, maio. Também tava ao ar livre e o cabelo aparentou tá bem mais claro e isso tem a ver também com a luz, né? Eu lembro que quando eu ia pro sol, ao ar livre, o cabelo ficava bem claro. Já dentro de casa, né? Num local fechado o cabelo ficava mais escuro. Essa cor que eu fiz ela mudava muito de acordo com a luz. Nessa próxima foto também, né? Dá pra perceber que o cabelo tava mais claro. Tava bem de frente pra uma janela. Então deu pra ver bem a cor. Ficou bem realçada. Já nessa próxima foto eu não tava tão exposta assim à luz. Eu tava num ambiente interno, né? Dentro de casa. Então reparem que a cor ficou mais destacada só nas pontas mesmo, né? E eu quis pegar essa foto porque o meu cabelo tava muito bonito esse dia, gente. Sério. Eu queria muito lembrar qual foi a finalização que eu fiz esse dia. E ele tava um pouco mais curto também como vocês podem perceber. Ó, ele tava mais ou menos aqui assim. E ele tava bem repicado também. Eu acho que eu tinha cortado por esses dias. Tava muito bonito. Tava um mix de definição e volume que eu tô assim apaixonada. Eu queria muito saber qual foi a finalização que eu fiz esse dia. Nessa próxima foto é o meu cabelo encolhido sem tirar o fator encolhimento. E dá pra perceber bastante a tintura também. Eu tava bem de frente pra janela. Essa foto aqui já é em dezembro de 2018. E o meu cabelo já tava maior. Tá vendo, gente? Meu cabelo cresce ou eu corto? Cresce ou corto? Então ele já tinha dado uma crescidinha. Eu tinha feito a finalização com mix de definição e volume. Essa próxima foto foi em maio do ano passado. E reparem como as pontinhas do meu cabelo estavam claras. Elas não tão mais tão claras assim quanto tava nesse dia, ó. Depois disso eu cortei o meu cabelo um pouco mais e acabou tirando mais essas pontas. E nessa época eu sinto que as pontas estavam bem clarinhas também porque a tinta já tava mais antiga, né? Digamos assim. Foi dando uma desbotada com o tempo. Essa parte também do topo da cabeça ali do puff é uma parte que fica muito exposta ao sol. Então foi clareando bastante. Muitas de vocês estavam perguntando se eu tinha pintado o cabelo de novo. Mas não, era só essa questão mesmo que a tinta foi dando uma desbotada, exposição ao sol, enfim. Próxima foto com o cabelo liso. Nessa época eu fiz uma escova. Não tinha sido a primeira vez que eu escovei o meu cabelo depois do Big Shop. Eu lembro que eu fiz uma escova em dezembro de 2017 também. Mas eu lembro que eu não gostei muito da escova que eu fiz em dezembro de 2017. Fiz a escova só pra ver como ia ficar, sabe? Não foi algo assim muito que eu tava com vontade de usar o cabelo escovado, não. Eu fiz mais só pra ver o comprimento. Eu gravei aqui pro canal nessa época também. Mas aí, no ano passado foi quando eu fiz essa escova e eu gostei demais, gente. Eu lembro que eu amei essa escova que eu fiz. Eu tô louca pra fazer de novo. Só que aqui o Naís tá chovendo muito e aí se eu fizer a escova vai ser só estresse porque não dá pra sair na rua direito, né? O cabelo não enrola muito. É muito legal, assim, a gente mudar o visual de vez em quando, se ver diferente. E eu quis colocar essas fotos da escova aqui porque foi em junho, né, de 2019 e eu fiz duas escovas seguidas. E no meio disso eu lavei o cabelo, né, só pra vocês terem uma ideia. E eu percebi que o meu cabelo abriu um pouquinho os cachos, sabe? O que é muito comum. Mas assim, o cabelo voltou, tá? Não foi nada demais. É só uma coisa que requer um pouco mais de cuidado mesmo. Nessa próxima foto foi logo assim que eu lavei o cabelo, né, depois que eu fiz essas escovas. Dando um zoom aqui nessas mechas mais perto do rosto dá pra perceber que o cabelo tava com o cacho um pouco mais aberto. Tinham algumas mechas aqui assim, ó, que estavam um pouco mais, tipo, mais ondulada, sabe? Então eu lembro que essas primeiras finalizações pós-escova o cacho ficou um pouco diferente. Nessa outra foto dá pra perceber também aqui, ó, nessa parte da frente o cacho tava bem assim, ó. Agora já tá normal. Mas é comum, é só cuidar bastante depois. Próxima foto, essa daqui eu acho que foi em novembro do ano passado. É uma foto recente, né, mas só pra vocês perceberem que eu tava fazendo uma finalização com mais definição nessa época. Bastante dedulis ali na frente. Tá parecido com o que tá hoje que hoje eu também fiz um pouco mais de definição. Essa foto aqui é de dezembro do ano passado. Aí eu já tava com um pouco mais de volume. E reparem, gente, a cor do cabelo. E essa daqui também de janeiro desse ano o cabelo também tava com um pouco mais de definição e eu peguei essa foto pra vocês repararem a cor. Repararam que o meu cabelo foi dando uma escurecida? Na verdade foi porque eu fui cortando, né, aos poucos aquelas pontas que estavam bem mais claras. Então o meu cabelo hoje já tá, ó, quase a cor 100% natural dele. Não posso dizer que tá 100% porque ainda tem um pouco de tintura. E é bem pouco, viu, gente? Nessa foto aqui dá pra perceber bem. É uma foto recente também mas que dá pra ver bem como tá a cor do meu cabelo agora. Nessa foto aqui também. E uma coisa que eu quero que vocês reparem é que nessa fase aqui antes de pintar o cabelo parece que o meu cabelo era mais preto, né? Tô falando que hoje ele tá quase 100% natural e ele tá mais marrom, né? Como vocês podem perceber. E nessas fotos antes de pintar parece que ele tava mais preto. Mas o que eu quero ressaltar aqui também é que nessa época, né, eu usava um filtro mais azulado nas minhas fotos. E hoje eu uso o filtro mais quente e até a iluminação que eu uso nos vídeos eu aprendi a colocar uma iluminação que tem tanto luzes frias quanto luzes quentes porque fica um efeito mais natural. E eu lembro que eu usava só luz fria eu usava só filtro frio então acabava que o meu cabelo aparentava ser mais preto e menos marrom como é a cor natural dele, ó. Aqui na raiz dá pra perceber que o meu cabelo ele é mais assim, ó. Mais marrom. Marrom bem escuro mas não é tão pretinho azulado quanto parecia ser antes. Como o nosso cabelo muda, né gente? Eu quero saber em qual fase do meu cabelo você me conheceu e me conta também se foi antes do Big Shop, né? Que é das antigas e me contem aqui nos comentários. Um beijo fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!